Olá pessoal, desta vez estou utilizando a distribuição KDNO. Vamos customizá-la com um tema bem bonito. Pesquisar por Monokai e instalar os temas. Você também pode baixar pela KDSTOR e ver as instruções de como instalar. Ainda nos falta o tema de e-commerce. Extrair para. Ponto local. Share. Icons. Vou selecionar o tema nas configurações. As configurações do KDE são bem vastas. Por aqui você pode personalizar cada milímetro do seu ambiente de desktop. Agora vou configurar o painel. Vou selecionar o papel e vidro. willir jogar e instalar o papel. Vou cl umabookarela com o papelidade de produção, Vou colocar colocar o papel detril. Vou se fazer est impondo com 38 g defend eer. Voltose já! Vou jogar cinzas eminent bluetooth. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Agora temos um menu global no nosso KDE. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Podemos selecionar a aparência que baixamos para o console. Vamos instalar uma dock. Vou iniciar o plank e adicionar lançadores para ele. Agora vamos baixar temas para o plank. Mas como está tudo preto, primeiro vou reiniciar o sistema para garantir as mudanças. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vou recortar tudo para... Ponto local. Share. Plank. Tênis. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Escolha o tema que achar melhor. Vou adicionar um lançador de aplicativos de tela inteira. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Para que tudo fique combinando também vou selecionar o tema Monokai no Visual Studio Code. Obrigado por assistir, escreva o que achou do tema nos comentários.